Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida, sendo recebida de troféu por ele Uma vez em outra me olhava, como quem diz fica E na frente do povo, no surdo de amor, peguei ela nos braços e a festa parou E a gente se beijando e o mundo caído, um inconformado e dois doídos barrigos E os convidados e queixo caído, me vendo levar ela embora comigo E a gente se beijando e o mundo caído, um inconformado e dois doídos barrigos E os convidados e queixo caído, me vendo levar ela embora comigo Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida, sendo recebida de troféu por ele